Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Johan Bakayoko. Saiu aqui pela imprensa alemã, que tem vários times de ouro nele. Não é surpresa, citando o Liverpool, City, Chelsea, PSG e Borussia Dortmund. Vamos falar desse preço aqui, esse preço aqui. E realmente o Brentfall teve uma proposta... Cara, eu não lembro dela ser rejeitada 100%, cara. Eu lembro que o jogador não quis ir. Ele queria jogar a Champions League pelo PSV. Ele ainda é jovem, 20 anos, o Bakayoko. E ele falou, não, não tem pressa de ir para a Premier League agora. Quero jogar uma Champions com o PSV. Deve ser campeão holandês, deve ser campeão holandês. Mas realmente, principalmente pela situação contratual dele, não é 27, tá, gente? É 26. Ele deve sair e o PSV deve receber uma bolada pelo Bakayoko. Vamos falar sobre ele. Deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, ó. Vídeo novo para membros. Futuro do Bruno Guimarães e possíveis destinos. E quem é o Palinha Nórdico? Quem é o Palinha Nórdico? Seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube. E, ó, pra você ter noção, ó, esse vídeo aqui, ó, é, ó, mesmo impacto que o Doku, esse vídeo aqui estava para membros, né? Falando do, ó, esse, ó, esse Boniface de Togo, depois saiu a especulação que o Tottenham estava de ouro nele. O que eu sempre falo, os membros do canal do BC estão à frente do tempo. Belezinha? Vamos lá, ó. Mesmo impacto que o Doku, é porque hoje está fácil falar mal do Doku, né? Mas quando ele chegou bagunçando pelo Manchester City, o pessoal falava, ah, vai botar o Grilich no banco, né? Vamos lá, ó. Vamos aqui. Ó, mesmo impacto que é o Kevin Denki. Yohan Bakayoko. Deixa eu só ver aqui, ó. Olha o que eu falo dele naquela época. Vamos recapitular? Recapitular. A gente vai falar de cada time ali depois. Agora, se eu não estou enganado. Pelo final de janela, e não deu muito certo, o... Ele que não queria sair, ele queria realmente jogar mais uma Champions pelo PSV. E, cara, está se tornando uma decisão muito acertada, porque ele vai se valorizar ainda mais. O Brent voltado, aí o ponto pela direita, tentou ele, tentou o Nicolas Gonzalez, acabou não pegando ninguém. Mas, obviamente, depende do time que ele cai. É um ponto pela direita. E o United, se o Antônio vingar, o Chelsea, se o Maduê, que não dá finalização, já não acho que... O Palmer pra 10, aí, tipo assim... Só que aqui é outro cara que também, a finalização, já não acho que ele cai bem no Chelsea, porque o Chelsea precisa de finalização. E, cara, quando você vê... Escutando, né? O Chelsea precisa de finalização. E ele ainda precisa melhorar. O Bakayoko, e você já vê um cara do impacto do Kudos, do calibre do Kudos, já dando impacto no West Ham, mesmo jogando pra um cemitério de jogadores, cara, dependendo ali, o talento pode carregar na Premier League. E o Bakayoko tem talento, velocidade, um contra um, sabe cortar pra dentro, sabe ir assistir. Eu acho que o planejamento dele é sempre trabalhar a finalização, esse cortar pra dentro, trabalhar e entrosar com os companheiros. Você vê que o time do PSV é um time muito entrosado. Eu acho que, cara, na temporada aí, o Luke De Jong deve ter o quê? Já uns 12 gols na temporada? Eu acho que 5 ou 6 foi assistências do Bakayoko. Assistências do Bakayoko na temporada. 9. A grande maioria foi pra esse carinha aqui, o Luke De Jong. Então, quando ele entrosar mais com a galera ali, eu acho que ele vai ter um impacto parecido com o Doku. Ele também tem o mesmo poder de um contra um. Eu ainda acho o Doku mais driblador, mais... É, o Doku é mais driblador que o Bakayoko. O Bakayoko, ele é muito insinuante. Saliente ali, mas o Bakayoko é um nome, vai ficar de olho, muito talentoso. Ele, Antônio Nussa, esses moleques que estão surgindo agora de um contra um, muito forte, né? Às vezes o futebol tem isso, né? A gente tava numa época de pontas muito... É... Muito agudos, aí a gente tá caminhando, aí depois a gente caminhou para pontos mais controladores. Aí depois contra um, que também facilita a gente dar a controlar o jogo. Eu acho que é essa faceta do jogo que o Doku vai pegar com o Guardiola. Mas o Bakayoko... É de acontecer na cor, né? Tá vendo? Pra você ter noção, eu vi o Antônio... Três meses atrás, hein? Não é dois meses, não. Três meses atrás. Antônio. Não falo pra vocês, ó. O Becesino é lunático, não. Fizem. Eu já acho ele, hoje, até mais pronto do que o Antônio pra dar o próximo passo. O Antônio é muito cru, tomada de decisão. A tomada de decisão dele aqui já é melhor. Ele já joga mais pro time. É bom deixar claro, ele joga com o lateral direito, que fica muito pra ele. É, isso é bom deixar claro. Ele joga muito com o Tese, que fica muito pra ele. Ele recompõe, mas ele sabe que ele tem um carregador de piano ali nas costas dele, entendeu? Tese. Ó, Tese. Ó, o Bakayoko. Ó, bem aqui, ó. Abre, vai pra dentro. Entendeu? Se você comparar com o Desti, ó, com o Desti já avança um pouco mais. Então, cara, o time é ao redor dele. Novamente destacando a temporada imoral de Wierman. Jogando demais. Ninguém quer contratar o Wierman, né? Ninguém quer contratar o Wierman. Enfim, rapaziada. Quando eu falo lá, mesmo o impacto do Doku, é isso. Ele teria um contra um muito forte, corta pra dentro, entendeu? Ele precisa ainda desenvolver um pouco a perna direita dele. A perna direita dele precisa equilibrar ali um pouco, mas é muito insinuante. Dá muito trabalho. Marcar ele é muito chato, entendeu? Nos dois jogos contra o PSV, contra o Bolucia Dorsen na Champions, você via claramente que ele é o jogador que mais incomoda, mais machuca o sistema defensivo adversário. O um contra um dele é bem forte. Eu acho o Doku ainda mais forte do que ele num contra um, além de rasgar o defensor. O Bakayoko, ele é melhor do que o Doku, e talvez em criar jogadas. Articulação, tudo mais. Cortar pra dentro, conectar com o 9. Finalização. Lembrando, rapaziada, 20 anos, 20 anos. Tem ponto aí de 22, 23, que a finalização ainda é ruim. Entendeu? 20 anos. Finalizando agora. Ele é um contra um. Vai pra cima. Leva perigo. Por isso, cara, que eu falo que o preço que o West Ham pegou pelo Doku, pelo Kudos, foi imoral, velho. Que o Kudos tinha tudo, cara. Assistência, finalização. Era um assassino. Penetrava na área. Cara, eu não entendo por que tantos... Os mesmos Liverpool, City e Chelsea e PSG e Borussia Dortmund deixaram o Kudos ir para o West Ham, cara. Cara, é um negócio assim que não tem explicação, rapaziada. Cara, eu sempre falo de jogador pronto. Apesar que eu achava que o Anthony ia vingar mais no United, na época eu falei, o Anthony não tá pronto pra esse salto. O Kudos tava pronto, velho. Eu até comentei lá no vídeo, lá no Twitter, eu falei, o maior erro do Terrague foi levar o Anthony e esquecer o Kudos, cara. E o Bacaiocô tá pronto, mas ó, tá pronto pra dar o próximo passo porque ele pode ser impactante. Como eu falei, mesmo impacto do Doku. Mas lembrando, o Manchester City não depende do Doku, não. O Manchester City tem Haaland, De Bruyne, Júlia Álvares, Fouldens, Bernardo Silvas, Matheus Nunes, Oscar... Porra. Tem várias armas, né? O problema é como um moleque desse aqui chega com 20 anos e tem que carregar o piano. Tem que carregar o piano. Pro Liverpool, pode ser interessante. Eu acho que, eu acho, principalmente quando você vê, eu acho que o preço justo, gente, é 50 com bônus, tá? Principalmente se você vê o preço do Doku, Antônio Nussa e o mercado inflacionado pelo Modric saiu, eu acho que 50 com bônus tá bem pago, tá bem pago. Ele é um cara durável, não se machuca muito, o Maduê que foi 35, mas também se machucava muito. Eu acho que 50 com bônus, com bônus, é o preço justo. Entendeu? O Liverpool, eu acho que o Liverpool deveria pegar alguém mais pronto. A minha humilde opinião. Agora, se o próximo treinador for um cara que sabe desenvolver esses jogadores ofensivos, é uma boa. Mas se chegar no Liverpool, calma. City, velho, eu acho difícil o City se meter nessa. Eu acho bem difícil. Savinho, Bob, Doku, Foulden. Eu não acho que o City vai se meter nessa, não, velho. Eu acho difícil. Pro Chelsea, mano, rapaziada. Pro Chelsea, eu acho que seria mais inteligente o Chelsea gastar 50 no Nico Williams. Porque é um cara que, pelo menos, mais pronto, mais testado, com uma finalização melhor, que tá finalizando melhor do que o Bacayoko. Se o Bacayoko vem pro Chelsea com a finalização cega que ele tem, vai ser mais um que vai ser queimado. E o Chelsea não precisa de jogar. O Chelsea precisa de jogador pronto. Pronto. Procto. O Paris Saint-Germain faz sentido. Esse amor, aliás, esse amor pelo Bacayoko não é de hoje. Não é de hoje. O Luiz Campos conhece ele. O Borussia Dortmund, eu acho difícil. Apesar que cairia muito bem. Cairia no Borussia Dortmund se o Dortmund vende o Marley. Porque eu acho que na Bundesliga, ele iria bem na Bundesliga, o Bacayoko. Mas eu acho que o Borussia Dortmund não tem condição de pagar isso aqui. Não tem condição de pagar isso aqui, velho. Não tem. Não tem. Agora, um bom jogador. X1. Insinuante. Bagunça, velho. Ele bagunça, bagunça mesmo. Entendeu? O Liverpool tem condição de pegar alguém mais pronto. O City eu acho difícil. O Chelsea, Paris Saint-Germain, tal. Aqui eu acho concreto. O Borussia Dortmund, apesar que o encaixe ser muito bom. Não acho que paga. Cara, eu acho que o Tottenham, pelo estilo do Wenge, poderia ser uma possibilidade também. Poderia ser uma possibilidade também. Ah, cara. Sabe aonde eu gosto do impacto dele? Do encaixe dele? No Newcastle.